Tá, o nosso laboratório já tá ficando pronto, né? Isso que importa. Aqui a gente já tem as camas pra atender os pessoal que a hora que tiver machucado e tudo mais, né? Como a gente vai ter exército, a gente vai precisar de suporte, né senhor? É, exatamente. A gente também já fez todas as coisas aqui, né? É, todas as coisas. Olha só, o laboratório já tá todo pronto aqui com as poções, os estudos e tudo mais. Tem os mapamuntes, as poções, os bisturi, as injeção, mais poções, aqui tem os cálculos. E aqui é a parte mais legal que a gente vai utilizar pra fazer o exército, né? É, pra fazer o nosso exército. A gente ainda tem que fazer os testes pra ver se vai dar certo, tá? Todos os cálculos aqui, a gente tava estudando pra ver se vai dar certo. Vamos criar a primeira sereia já já e aí depois a gente vai melhorando pra conseguir fazer o resto do exército, né? É, eu nunca criei nenhuma e tu pôde sair um pouco errado a primeira. É, tudo bem. Olha, vamos fazer o seguinte. Pra começar, eu tava pensando em ir lá no primeiro andar, aonde as sereias vão ficar, né? E meio que já deixar pronto. Pode tirar essas grades aí, que eu já pensei num negócio diferente. Gente, eu pensei na gente, vamos colocar aqui, ó, pra fazer a famosa água infinita, né? Aqui, água infinita, que a gente vai precisar de muita água. E eu tava pensando na gente fazer mais ou menos isso daqui, ó, pra deixar. Porque como elas são sereias, elas vão precisar de água, certo? É, obviamente, o que tá aí, cara? Então, aí a gente vai fazer assim, até aqui no fim, vai ser como se fosse uma fileira de... Não, esse meio aqui não. Você é maluco pra construir, né, doutor? Pelo amor de Deus, senhor. Ui, 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 constrói que não é um louco? Tá, vamos lá. E aí, a gente vai pegando água aqui e vai distribuindo. Só que tem que ser bem distribuída, porque senão vai ficar elas tudo uma em cima da outra. Aí, eu tô. Aí, isso. Assim? Você parece um caminhão-pipa. É que eu tenho um balde aqui, né? Aham. Aí, vai, completa pra ela ficar tipo água infinita. E aí, aqui, a gente vai deixar as nossas sereias, todas o exército e tudo mais, pra elas não ficarem morrendo também, né? Isso aqui a gente pode fazer nessa parte inteira total. Só que, primeiro, a gente tem que ver se vai dar certo, né? Se elas vão ter resistência com esse pouco de água, ou se vai precisar de muito. Então, a gente vai fazer as primeiras hoje. Vamos colocá-las aqui. E aí, depois, a gente vai multiplicando. Tá bom? Menino, você já quer fazer o primeiro teste ou você quer deixar pra outro dia? Tá. Não, vamos fazer o primeiro teste agora, que a gente vai tentar já montar o nosso exército hoje. Pelo menos um pouco. Eu vou criar... Deixa eu subir aqui pra cima. Eu vou criar uma... Aqui, ó, no computador, um preset de uma sereia. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. E eu vou ficar aqui pra apertar os botões. É só você me avisar. Vai. É... Ó, eu vou criá-la com a corciano. Vai ser só o preset. Ela não vai falar ainda nem nada, tá? Ah, tá bom, né? Vai ser tipo só um clone essa. É, pode clicar o botão. Tá, um, dois, três e... Pronto. Criou? Aí, criou. Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Essa daí... Agora... É, agora eu tenho que transferir a alma dela pra outra cabine lá. Tá, pra outra. Eu tô pronto. Só falar que eu aperto. Não, agora você tem que ir lá na outra cabine lá, ó. Ah, verdade. Aqui, né? Pra trazer ela. É. Tá, tudo bem. Já tô aqui, pronto. E pode ir. Vai. Pronto. É, essa daí tá falando. Socorro, gente. Tira daqui. Ai. Vai. Pronto. Quebrei. Eita, quebrou a cabine. Ô, moça. Calma. Eu quero água. Cadê a água? Uhul. Cadê a água? Aqui, água. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Dá água pra ela lá embaixo. É, não tem que ir lá. Ai. Ô, moça. Calma. Como é que você tá se sentindo? Ai, minha cauda tá doendo. Eu caí. Tem aqui, ó. Ó, água aqui, ó. Aqui, atrás, sossega. Atrás? Ai, achei que era aqui em cima. Ai, calma. Um, dois, três e vai. Aí. Vai aí. Ô, foi que delícia. Hum, peraí. Tá, você tá com hábitos de soldado ou não? Quê? Soldado do quê? Você vai pra guerra? Quê? Deus me livre. Vai caçar peixinho pra mim comer. Não sou doida? É, senhor. Acho que não deu muito certo esses primeiros momentos. Mas eu coloquei lá na sua, na build, a sua personalidade, eu coloquei, é, guerreadora. Guerreadora de amor, só se for, né? De amor, carinho e fofura, porque é, só gasta dessas coisas. Mas não era isso que eu coloquei, eu sabia. Não era, não era, não era. Você errou. Eu acho que você errou, senhor. Eu acho que eu vou dar um dito nela. Vamos testar o contrário, vamos testar, ao invés de colocar a guerra, a gente coloca calma, entendeu? E aí a gente vai ver o resultado. Mas, olha, ela não presta pra nada. Não presta pra o quê? Ela presta, ela pode... Não, bora, tá maluco, não, bora, bora. Ela pode servir. Ei, você cortou a cauda dela. Ai, que dó. Deixa ela ali, vai. Tá, vamos lá pra cima. Bora. Gente, vocês vão fazer um telefone? Ela vai seguir nós, vamos. Ai, ai, maluco, para. Vocês vão fazer clones meus? Não, seu não, né? Você não presta pra nada. É, meio que você foi um erro do nosso laboratório, mas pode ficar tranquilo. Vai, vem cá, deixa eu tentar aqui. Tá, eu vou lá pra apertar o botão. É só você me falar que eu aperto. Vai. É, aonde que é pra apertar? Vai. É pra apertar, acaba aí. Um, dois, três e... Pronto. Deu certo? Lá, ó. Ah, vamos ver. Nossa, que feia e horrorosa é essa? Ah, é essa sim. Essa já veio armada já e conseguiu. Ah, é essa sim? Por quê? O que é que é diferente entre a minha? Aí, calma aí. O quê? Você acha que ela tá boa? É, eu acho que essa tá certa. Tá, então tenta... Clicar no Enter lá do teclado. Tá, agora a gente vai tentar multiplicar. Desse PC aqui? É, vai. Clica no Enter. Vai. Um, dois, três e... Vai. Caraca, elas foram multiplicadas. Pronto. Boa, 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 boa. Deu muito certo. Agora a gente vai ter que levar elas todas lá pro lugar delas. Uhum. Porque parece que elas estão... Estão certas, né? Eu acho. Já estão com o colete à prova de bala. Estão armadas. Poucas palavras também. Bem melhor. Ah, eu sou brava. Olha aqui, gente. Ai, socorro. Para, ela tá me atacando. Fala que eu não sou ameaça, não. Para, ô louca. Não, não, não. Ó, pelo jeito, essa daí vai ser a boba da corte do nosso rei. Que rei, não quer dizer que eu tenho cara de... Pô, a gente usou ela como isca na guerra. Tá aquela lá na frente. Deixa eles pegarem lá. Não, pessoal. Não, pessoal. Não, você tá meio já. Não. Não, não. Não, eu vou cair nos pedaços. Ó, vamos parar seis, dois. É o seguinte. Cada um aqui tem a sua função no nosso rei. Entendeu? Para, senhor. Deve ficar lutando com ela. Ó, cada um tem a sua função. Eu enchei o saco da outra ali já. Vamos levar todas elas lá pra baixo agora pra gente ver se vai dar certo aquela base de água que a gente fez pra elas. Vamos lá. Vamos lá, vai. Bora levar. Deixa o preset delas aí pra gente multiplicar depois. Uhul! Descendo! Aí, pronto. Hidratei minha cauda já. E pode ir colocando aí. Eu acho que vai dar certo. Caraca! Multiplicou até que muito, hein? É. Tem que tomar cuidado que tem uma ideia que ela deve muito brava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 nove, dez, onze, doze, treze, quatro, dez, sete, sete, dezoito, dezenove, vinte, quinta, vinte, quinta, vinte, quinta, vinte, quinta, vinte, quinta, vinte, quinta, vinte e sete. vamos colocar aqui e depois você vai pondo a água depois tá eu vou pô aí beleza vai coloca a água aí agora e depois a gente vai multiplicar todas elas se tirar essa aqui também e pronto vai bora lá aqui tem bastante tem 27 já é muito a matina o que que tá trabalhando que a gente tá trabalhando e que eu não tô acreditando que você tá fazendo com esse monte de sereia que você sumiu ele não tinha te sequestrado não você tá brincando com a minha cara eu só vou por um pouquinho você arruma 300 sereias para ficar perto de você ele não te sequestrou a que coisa mais infantil que você tá fazendo eu não acredito nisso a gente sequestrou não vou sair daqui eu nunca mais vou aparecer aqui eu vou embora para sempre eu vou embora para sempre ela não tá me entendendo será que isso daí é uma outra sereia programada para ser a gamatina que mandou aqui eu sempre fui embora para sempre eu só sei que ela tá com ciúmes e se ele fez lá vai celebrar ela não era para tá com ciúmes nem para ter lembrado tá mas é uma coisa que a gente precisa estudar agora também vamos lá agora nosso laboratório tem sereias soldadas e muito sim